Dele Surungo Dele Surungo Que essa noite é uma criança Segue na dança Que eu quero me beberar Gosto de um xixu Pra chacoalhar montongueira Numa bandeira Dessa dedescadeira Não tô vendo O xixado desse corpo De fazer moto No caixão sem levantar Vai no xingado Da loirinha e da morena Que a noite é pequena Pra quem quer se apaixonar Não tô vendo O xixado desse corpo De fazer moto No caixão sem levantar Vai, vai no xingado Da loirinha e da morena Que a noite é pequena Pra quem quer se apaixonar A noite é uma criança Pra quem gosta de bailar Sim Mexe com a zeca Chacoalha pra lá e pra cá Faz o balanço De canoa pra virar Não demos bola Segue xixando sem pressa Que a praça Nós não vamos se acorrar Mexe com a zeca Chacoalha pra lá e pra cá Faz o balanço De canoa pra virar Não demos bola Segue xixando sem pressa Que a praça Nós não vamos se afogar Não tô vendo O xixado desse corpo De fazer moto No caixão sem levantar Vai no xingado Da loirinha e da morena Que a noite é pequena Pra quem quer se apaixonar Não tô vendo O xixado desse corpo De fazer moto No caixão sem levantar Vai, vai no xingado Da loirinha e da morena Que a noite é pequena Pra quem quer se apaixonar Tava aí nós assim Capacito De paixão Assim Eu quero chego no durante e no depois Que barco a dois é mais fácil pra remar Vem no compasso que tá com barbaridade E a claridade começou a me atrapalhar Eu quero chego no durante e no depois Que barco a dois é mais fácil pra remar Vem no compasso que tá com barbaridade E a claridade começou a me atrapalhar Não tô vendo O xixado desse corpo De fazer moto No caixão sem levantar Vai no xingado Da loirinha e da morena Que a noite é pequena Pra quem quer se apaixonar Não tô vendo O xixado desse corpo De fazer moto No caixão sem levantar Vai, vai no xingado Da loirinha e da morena Que a noite é pequena Pra quem quer se apaixonar O malancinho do xixu Pra ver como é que fica aqui Em Santa Catarina Vai, vai no xixu Vai simbora, meu povo Vai, vai no xixu A CIDADE NO BRASIL